O Samsung é um cartão novo que o Itaú lançou junto com a Visa e a Samsung, a Itaucart. E quando é o pré-lançamento, o que eu quero dizer para vocês? Todos os cartões pré-lançamento, o score não é alto. Eles diminuem a régua nos dois, três primeiros dias, até explodir a quantidade de cartões. Por exemplo, por exemplo para vocês, o Samsung bateu mais de um milhão de pedidos de cartões, ok? Mais de um milhão de pedidos de cartões em apenas três dias. Vamos supor que o Itaú colocou para dez dias, cem mil cartões. Só que foi dez vezes mais a quantidade de pedidos de cartões. O que acontece? O Itaú bloqueia aquela régua em baixa e aumenta de novo a régua do Samsung. Então quando tem um pré-lançamento, a ideia é o quê? Aqueles que não têm crédito e estão buscando pelo cartão de crédito, eram com a oportunidade. Tá certo? Por isso que vocês viram que no dia nove, dia dez e dia onze, explodiram. Aqui no canal do Black Card, já mostrei para vocês. O maior limite que eu vi até agora, contando hoje, foi 65 mil reais. E o menor que eu vi, se eu não me engano, foi 300 reais. Eu vi que é 300. 300 até 65 mil reais. Isso aconteceu por quê? Porque foi o pré-lançamento. Então quem tem a condição de pedir para participar desses eventos, é interessante nos três primeiros dias. Por quê? Porque você viu já hoje, começou aquela onda, ah, fui reprovado, fui reprovado, fui reprovado. Mas, o que eu posso dizer para vocês, que o Samsung, junto com a Visa e o Itaú, aprovou nesses três primeiros dias, em massa, uma quantidade de clientes fora do comum. E para o Itaú, que é considerado um banco conservador para crédito, que eles travam mesmo o cliente quando tem algum problema e tal, liberou geral, tá? Então é interessante que vocês saibam. Eu, quando eu falei do limite do Samsung, foi o que eu vi. Não significa que não teve limites maiores e menores também de 300. Então pode ser que alguém foi aprovado em 30 reais, 100 reais, 50 reais, 200 reais. E eu vi o mínimo, que eu vi foi 300, e o máximo que eu vi foi 65. Mas pode ter mais, como pode ter menos. Bom? Lembra do Samsung. Eu posso transferir o limite de um cartão para o outro? Por enquanto, não. Quando é pré-lançamento, eles não estão nem preparados para isso. Então segura. Nós teremos um vídeo com o pessoal do Itaú e a Samsung explicando, porque eu fiz 15 perguntas, se eu não me engano, ontem eu falei na live. Todas as perguntas que travam eles. Eu acho que eles ficaram até chocados comigo. Cada pergunta, eu acho que eles não esperavam que ia acontecer isso. Então é isso que eu queria fazer para vocês sobre o Samsung também. Que aprovou muita gente. A galera está sim com limites e crédito do Samsung. Pré-lançamento explode a quantidade. Então, só para que você fique ciente e referente ao assunto. Beleza? 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 Beleza?